Bom, estou aqui com o professor Pantaleão, quero dizer para vocês que é com muito orgulho que faço parte das fileiras do pessoal como a pessoa da envergadura do professor Pantaleão, quem já o pôde ouvir na Rádio Interativa, né professor? Quanto tempo que o senhor esteve lá na Rádio Interativa? Pois é, eu tive uma experiência muito interessante, né, debatendo, um programa falando sério, e foram mais de três anos. Eu acho que com experiência, eu como professor, que valeu a pena, porque ali a gente, você que é jornalista, sabe muito bem que a gente aprende o dia a dia. E eu agradeço até porque fiz grandes amizades na Rádio e quem sabe, né, um dia eu me transformo em um locutor, gravando até um gol do Goiânia, né, o que você acha disso? Professor Pantaleão, para quem está aí, é, passeando agora na rede social, achou esse vídeo, por que votar no pessoal? Porque o pessoal apresenta uma plataforma clara, definida, né, rumo a uma sociedade em que, obviamente, não tem nenhum tipo de preconceito, contra a violência, mostra sem nenhuma tendência de escamotear a verdade, temos uma bancada considerada a melhor bancada do Brasil hoje, e o pessoal é uma proposta para você sair dessa situação de que poucos, tem muito e muitos que produzem a riqueza do país, não tem praticamente, vivem de migalhas. Então, essa é a proposta do partido, por isso, socialismo e liberdade. Um socialismo que respeite as diversidades que nós temos, né, as nossas diversidades são inúmeras, e hoje nós caminhamos para uma situação delicada no mundo, e que, obviamente, né, o Brasil está inserido, e nós temos como partido político a necessidade de levar à sociedade um tipo novo de fazer político, sem nenhum tipo de corrupção, de usar a máquina para poder se eleger, e essa é a proposta que nós temos, ou seja, fazer a política consultando a população. Se, no meu caso, deputado federal eleito, no seu caso, deputado estadual eleito, nós vamos fazer com que as nossas emendas sejam levadas ao plebiscito popular. As emendas, elas terão que ter, obrigatoriamente, participação do povo. Sem isso, Luiz, Cláudio, não tem muito sentido a vida política nossa, não pode se restringir também só aos partidos. Os movimentos sociais hoje têm um papel fundamental. Hoje a gente viu que a Câmara Municipal deu um passo, avançou, na questão de aumentar a previdência do servidor municipal. Qual o seu posicionamento sobre isso, professor? Você viu ali que, infelizmente, as pessoas votam, depois, na hora de cobrar dos eleitos, eles pulam fora dos compromissos firmados. Nós estamos assistindo aí pela televisão dos programas eleitorais, em que muitas pessoas que votaram contra os trabalhadores estão falando em reforma, estão falando em educação, quando votaram em PEC, que tira o dinheiro do Estado para atender esquemas privados. O que ocorreu na Câmara hoje? Uma votação empatada, em que o presidente do poder faz exatamente o jogo do próprio poder. Isso é lamentável, porque o trabalhador vai ter retirado daquele seu suor, do seu trabalho dia a dia, principalmente o trabalhador municipal, ele vai ter contra ele o peso da exploração. A Câmara Municipal de Goiânia, ela deu um passo violentamente para trás. Eu gravei um vídeo há pouco, que já está nas minhas redes sociais. Eu, como servidor público, há dois anos e meio atrás, professor Pantaleão, tivemos a mesma votação. O Estado pulou de 11 para 14,25. Num vídeo meu que já está circulando aí, que eu até direciono ele ao presidente da Câmara Municipal, eu considero um roubo o que está sendo feito com o servidor público. E o problema maior é que esse assalto é feito a nível das três estérias, o municipal, o estadual e o federal. Há uma conversa afiada, isso desde a República Velha até hoje, que os problemas nossos estão afetos à máquina inchada. Essa não é uma verdade, isso é uma mentira. O que nós temos que observar é o seguinte, o profissional, o servidor concursado e mesmo os comissionados que trabalham, porque também tem muita malandragem, isso ninguém pode se conhecer. Mas o que existe é que o Estado, ele arrecada, o Brasil é um país que tem um maior índice de cobrança de impostos. Então, ao arrecadar, ele simplesmente faz, se você ver aí os grandes cantos que nós estamos vivendo, que o dinheiro público, ele está... O dinheiro público continua? Ele está servindo a meia dúzia de empreiteiras, meia dúzia de empresários, meia dúzia de corrupções. Então, essa conversa é uma balela. O servidor público sustenta o país com pacos salários. É evidente que tem distorções? É evidente que tem distorções. Mas isso aí é porque o Estado atende ao esquema privado. Se não fosse, nós teríamos uma marca muito mais eficiente. Agora, para fazer isso, meu amigo, nós temos que ter um congresso que tenha coragem. Nós temos que ter um congresso que emporte a favor das populações desacetadas, de todos os recantos do país. Sem isso, nós vamos ter um congresso que você está vendo aí, onde você tem uma população reclamando de deputados que têm oito, seis, sete mandatos e sequer têm projetos. Você tem deputados que têm lá o filho, o neto, e deputados, estaduais, federais, vereadores, senadores. É uma oligarquia mascarada e isso é grave, porque se nós não andarmos com um serviço pouco eficiente, o Estado vai continuar se vindo a poucos. Então, é lamentável que os projetos de avanço, eles têm um pleno período que, obviamente, conquistamos aí a eleição direta, a votação. Olha a ironia do Estado, nós vivemos em plena ditadura, a própria ditadura conseguiu manter um profissionalismo maior do que o que nós estamos vivendo hoje. Então, você vê que nós vivemos um Estado tão contraditório que a gente que combateu duramente o regime militar vê uma situação dessa, em que meia dúzia dentro do Planalto, e você hoje mesmo, acabei de assistir a perfeição, todos os ministros têm, quase todos os ministros estão envolvidos com corrupção. Então, não tem jeito, você vai jogar isso nas costas dos funcionários públicos. Não, o poder, ele tem que ser exercido com uma grande consulta à população. E não existe, não existe. Isso é uma questão, Olga, a democracia só funciona, Luiz, na medida que nós temos a participação da população. A população tem que ter clareza, consciência da sua participação. Ela participando, ela vai exigir. Se não, ela vai continuar lamentando. E lamentar só não adianta. Então, fica aqui, Luiz Cláudio, 50, 120, professor Pantaleão. É o número 5 mil, você vai aplicar o voto consciente, Luiz Cláudio para deputado estadual, professor Pantaleão para deputado federal, o Ege para governador, Fabrício para senador, e Boulos, nosso presidente da República. E aí, amigos e amigas, a luta continua. A luta vai continuar sempre. Um beijo para vocês, tchau.